estou aqui com os lençóis eletrolux vai começar a enxaguar tirei daqui para colocar aqui e aí 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 o silêncio dessa lavadora é absurdo e aí e aí e aí e aí O que é isso? É muito bom. Tá aqui fora de novo Fecha a porta aí Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.